Música 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 Não, não, não. O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Um dia 5, quando comemos a e-pam da ação do pessoal do que, eles fotografariam isso aí com o melhor do que? e os dias que as pessoas não foram, e as pessoas efetivesm, mas ainda não foram, e não foram. Quanta para ter vinte se já chegou, o que você pegou? lhe tinha amigado aí. Estevejus teve um mês de cartas e agora, houvem que não havia informação. Então, o que agradece assim, o que foi um dos cartas foram pegadas? E não se sabe nada disso. Como você pode levar a de forma um e de forma que a gente nos deu? Ustas não, não, muitos dos pagas não levam. com muitas pessoas, um dinheiro olha-se na vida e blog. São programas de Dillhman, de Dillhman e Ludhiana que quem ele saia, algo que você Leste, não comemoram? Não, as pessoas que você lendo ou não, não, o que é uma pessoa que quer conseguir? Leste, a pessoa que fez, que foi, que a pessoa ganha. Qual é uma pessoa que você conseguiu? Uma pessoa que gosta de dinheiro, mas você gosta de dinheiro, você gosta de dinheiro que você consegue, você gosta de dinheiro e tem dinheiro a pessoa que você quer novas. O que é isso? O que é isso? direter de cada um caso ali, eles usam temos que sair de tudo isso, que o policia está o que, o policia, a DRAM nunca é. Assim que o policia tem, eles usamos, eles usam também usamos nos Ducanos. Normalmente, eles usam que o coitado, eles usam ver uma mão doíca Icart, mas eles usam diferentes. Mas ele não tem que a gente possa ter no controle, ou que que ele possa vender ou que ele possa mimar, assim que não aqui, acho que tinha um assunto que o policial vai ganhar um que um riqueiro comparado foi o Wosi e quem o que os trabalhamos no nosso hubo, mas o que o area do não há nem um problema não há mais explorando e ver como melhor que podemos regular isso para que as pessoas não inconvenientes e se se descanso que alguém tenta fazer isso também vai se você não está 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 I-card não tem a authenticity, então I-card, os lugares que vão para vocês, que vocês vão desfraudar, vão fazer alguma forma que eles vão fazer. Mas o atualizado está vindo que eles não se tornem. Mas o que eles são, eles vão sair de qualquer forma. E o ponto que vocês forem, devem fazer umgnito sem servir. Isso é uma coisa para fazer deliberar. Como se nos servir, como não. não precisa ter isso para pensar e um 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 um